Você que virou o DJ de fogão Você que desenvolveu uma máscara de última geração Você que fez um novo amigo no banheiro Você que confeccionou um vestido usando seu travesseiro Você que pra malhar criou essa engenhoca Você que usou a tecnologia pra fazer pipoca Você que fez música com só as calculadoras Você que remou com um skate e duas vassouras Você que aprendeu a crochetar O morango decidiu depilar Qual latinha será que vai ganhar? Você que faz de tudo pra surfar Vai na sua, vai com ela, mas fica em casa, hein?